Bom, sem dúvida nenhuma que é sempre bom começar com o pé direito, sempre bom começar com uma vitória e nós demos um grande passo hoje conseguindo essa vitória contra Brasília, um jogo muito importante, é um clássico que a gente já sabia, entrou bastante concentrado, a rivalidade é grande aqui contra Brasília e nós fomos felizes na noite de hoje e conseguimos sair daqui vitoriosos, respeitamos o que o Neto pediu e acho que nós merecemos essa vitória. Bom, sem dúvida nenhuma que era para entrar bastante focado, acho que ele pediu bastante intensidade, tanto na defesa quanto no ataque e no primeiro tempo nós não conseguimos fazer isso e no segundo tempo ele no intervalo pediu a mesma coisa e aí sim nós viramos a chave e conseguimos essa importante vitória. Bom, eu me senti muito bem na partida de hoje, fui muito feliz na partida de hoje, meus companheiros me ajudaram bastante, perceberam que eu estava quente no jogo e me acionaram muito e eu fui feliz hoje aqui, fico bastante feliz de ter ajudado o Flamengo mais uma vez a começar com uma vitória em esquadro regular. Amanhã vamos jogar contra a equipe da casa, Pinheiros que montou uma equipe muito forte e é um outro clássico também e nós esperamos mais uma partida difícil, bastante pegada e eu espero que amanhã nós possamos fazer um outro grande jogo e tentar sair com a vitória daqui amanhã. Amém. Amém.